Com a maior parte do nosso planeta azul coberto por água, não é de admirar que, séculos atrás, acreditava-se que os oceanos escondiam criaturas misteriosas, incluindo serpentes marinhas e sereias. Melfock, ou povo marítimo, que incluía sereias e tritões, são, é claro, a versão marinha das lendas meio-humanas e meio-animais, que capturam a imaginação humana por séculos. Sereias são criaturas aquáticas lendárias com cabeça e torso de uma mulher e cauda semelhante à de um peixe. Mas qual a origem dessas criaturas que datam de tão longe na história da humanidade? Conheça agora o mito das sereias. Mas antes, deixe aquele gostei no vídeo e se inscreva, afinal, isso ajuda com o crescimento do canal. Já fez isso? Então, vamos lá! Embora existam muitos que afirmam que sereias e tritões são reais, todas as evidências de sua existência até agora provaram ser uma farsa. No entanto, a imagem de uma bela criatura semelhante à humana, que vive e respira nas profundezas do mar, continua a nos atrair, refletindo nosso desejo de ter domínio sobre todos os aspectos do mundo natural. Histórias dessas criaturas lendárias, meio-humanas e meio-peixes, circulam por milênios e muitas das mais antigas podem ser encontradas na mitologia. Embora tenham vida longa e possuam poderes sobrenaturais, as sereias são geralmente descritas como mortais e sem alma eterna. Os antigos babilônios adoravam um deus do mar, e sereias aparecem com destaque na mitologia polinésia. Os antigos sírios adoravam uma deusa lua, sereia chamada Atagartes, às vezes também chamada de Derceto. No segundo século, Luciano de Samosata, na Síria, descreveu Derceto em seu poema chamado Sobre a Deusa Síria, dizendo, eu vi a aparência de Derceto na Finícia, em uma visão maravilhosa. Uma metade é mulher, mas a parte que se estende das coxas aos pés termina em um rabo de peixe. As sereias aparecem também com frequência na mitologia grega. O deus do mar, Tritão, filho do rei e rainha do mar, Poseidon e Anfitrite, é geralmente representado com a parte superior do tronco de um homem e a cauda de um peixe. As sereias que tentam atrair Odisseu para a morte com a Odisseia foram originalmente retratadas como metade mulher, metade pássaro, mas as representações posteriores as retrataram como sereias, ou seja, metade peixe. Outro tritão notável da mitologia grega é Glauco. Segundo a lenda, Glauco nasceu humano e viveu como pescador. Um dia, enquanto pescava, ele percebeu que os peixes capturados estavam revivendo e encontrando o caminho para fora da terra e de volta ao mar. Ele comeu um pouco da grama em que o peixe estava deitado, acreditando que ela tinha propriedades mágicas, e sentiu um desejo irresistível de estar no mar. Ele pulou no oceano, onde os deuses do mar o transformaram em um tritão. O vídeo relatou a transformação de Glauco em suas metamorfoses, descrevendo-o como um homem azul esverdeado com um membro suspeito no lugar de suas pernas. Sereias são encontradas no folclore de muitas partes do mundo. No Japão, diz-se que comer a carne de uma sereia pode garantir a imortalidade. O folclore irlandês fala de tritões conhecidos como Marbendlar, e contos de sereias e tritões eram frequentemente encontrados no folclore e lendas das ilhas britânicas. As sereias eram consideradas como ameaçadoras e perigosas no folclore britânico, tanto prenunciando desastres quanto provocando-os. Algumas sereias foram descritas como monstruosas em tamanho até 50 metros. As sereias também podiam subir rios e até lagos de água doce. No folclore irlandês, os contos de sereias tendem a ser mais românticos. Acreditava-se que as sereias podiam se transformar em humanos por meio da remoção de suas escamas. Em vez de sereias que atraíam os homens para a morte com suas belas vozes apenas para devorá-los, as lendas das sereias irlandesas costumam falar de homens que as escamas de uma sereia para se casar com ela e levá-la para casa. Existem várias famílias irlandesas que afirmam ter sereias como ancestrais e incluem imagens de sereias em seus brasões. As sereias costumavam ser apresentadas na decoração de igrejas medievais, principalmente nas ilhas britânicas. Muitas vezes mostradas segurando um pente e um espelho. As sereias não apenas personificavam os pecados do orgulho e da vaidade, mas também eram frequentemente usadas para representar o pecado da luxúria. Imagens de sereias segurando um peixe ou estrela do mar foram usadas para representar uma alma cristã que havia sido perdida para o pecado mortal da luxúria e foram colocadas em igrejas para alertar os fiéis a não serem seduzidos por tais males. Enquanto as sereias não frequentemente representadas como curiosas ou com inveja da vida humana, os tritões são frequentemente retratados como mais privados e reservados. Muitas vezes são menos atraentes do que as mulheres. Nas lendas irlandesas, por exemplo, os tritões são definitivamente feios e raramente aparecem nas histórias e lendas locais. Mas de onde vem o mito da sereia afinal? Esses seres foram realmente avistados por algum marinheiro? Tem sido amplamente sugerido que peixes-boi podem estar por trás do mito da sereia. Esses grandes mamíferos aquáticos são notáveis pela maneira como carregam seus filhotes, aninhados nos braços como um ser humano carrega um bebê. É possível que os marinheiros que vissem essas feras desconhecidas pela primeira vez presumissem que, de fato, havia encontrado algum tipo de espécie humanoide e, consequentemente, espalhariam seus relatos sobre os avistamentos por suas terras natais ao retornarem de suas viagens. Foi até mesmo sugerido que a imagem tradicional de uma sereia com longos cabelos esvoaçantes poderiam ser atribuídos a peixes-boi quebrando a superfície do oceano sobre manchas de algas marinhas, dando ao observador desconhecido a impressão de cabelo comprido. Em 1493, Cristóvão Colombo registrou um avistamento do que era provavelmente um grupo de peixes-boi ou dugongos, registrado no Diário do Navio que, quando o almirante foi ao rio Del Ouro, viu três sereias que se erguiam bem do mar. Elas não eram tão bonitas quanto nas pinturas, embora pareçam ter feições humanas. Muitas foram os avistamentos falsos de sereias ao longo dos séculos. A fraude mais famosa aconteceu em meados do século XIX pelo lendário showman Peter Barnum. A sereia Fiji foi exibida depois que Barnum contratou um naturalista falso para apoiar a autenticidade da sereia e usou cúmplices para enviar cartas de várias cidades que falavam do falso Dr. Griffin e sua notável sereia. Xilogravuras foram dadas aos jornais e o público logo se aglomerou para ver a bela e sedutora criatura retratada na xilogravura. Em vez disso, eles descobriram que a sereia Fiji era uma combinação grotesca de macaco e peixe espalhado juntos. Na verdade, a sereia Fiji foi provavelmente a criação de um japonês pescador por volta de 1810. Essas criaturas meio peixe, meio macaco, eram uma forma de arte tradicional e muitas vezes criadas para uso em cerimônias religiosas. Embora a sereia Fiji tenha sido a mais famosa, as sereias eram comumente encontradas em carnavais, circos itinerantes e shows paralelos. Mais recentemente, devido ao tsunami de 2004 no Oceano Índico, imagens de sereias foram espalhadas pela internet. Internautas alegam que as fotos eram de criaturas que desapareceram em meio à devastação. Mas as mesmas fotos circulam desde 2003 e foi descoberto que eram também falsas. Talvez a sereia mais famosa da literatura seja encontrada no conto de fadas de Hans Christian Andersen, A Pequena Sereia, de 1836. Traduzido para vários idiomas, o conto de Andersen fala sobre uma jovem sereia que troca sua voz por pernas humanas em sua busca pelo amor de um príncipe e pela aquisição de uma alma imortal. A descrição de sereias, feito por Andersen, tornou-se indiscutivelmente o padrão e influenciou a maioria das representações ocidentais modernas de sereias desde sua publicação. A história foi recontada em inúmeras adaptações, a mais famosa das quais sendo o filme da Disney de 1989 de mesmo nome, onde, ao contrário do original, a Pequena Sereia vive feliz para sempre com seu príncipe. Uma famosa estátua de bronze do escultor Edward Erksen foi dada cidade de Copenhagen, em 1913, retratando a famosa Pequena Sereia sentada em uma pedra no porto de Copenhagen. Tanto as sereias quanto os tritões há muitos são associados à música e dizem que o poder do canto de uma sereia tem a capacidade de cativar. São inúmeras as histórias de sereias que atraem marinheiros para a morte com suas belas e encantadoras canções. Junto com sua vaidade lendária, o penteado de cabelo e os espelhos, a associação das sereias com a música se soma a outra associação de natureza vocal. Dizem que são capazes de conferir eloquência verbal, como as musas dos mitos gregos antigos. Embora muitos afirmem que as sereias também se comunicam por meio da música, os contos que falam sobre as canções das sereias são muito mais raros, apesar de mais famosos. As sereias são mais frequentemente retratadas fazendo música com uma concha do que cantando. Tritão, o deus grego do mar, é frequentemente retratado com uma trombeta de concha. Imagens de sereias podem ser encontradas em cerâmicas e mosaicos da Grécia Antiga. Muitas dessas sereias têm a cauda partida, uma característica comunente encontrada em conceitos antigos da aparência de uma sereia. As sereias são há muito tempo um tema popular entre os pintores. Uma das pinturas de sereias mais conhecidas, a Murmurge, foi pintada por John William Waterhouse entre 1895 e 1905. As sereias também são populares na literatura e no cinema. Além do famoso conto de fada de Anderson, A Pequena Sereia, as sereias apareceram no romance The Sea Fires, de L. Frank Bauer, e Peter Pan, de James Berry, e em várias outras obras de literatura infantil e ficção fantástica. No cinema, as sereias foram tema de muitas comédias como Miranda, 1948 e Splash, 1984, bem como da famosa adaptação animada de A Pequena Sereia de Walt Disney. E aí, o que achou da verdadeira história por trás do famoso mito das sereias? Conhecia todas essas curiosidades? Diga nos comentários qual mito você gostaria que desvendássemos no próximo vídeo. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.